E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal e hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu já recebi algumas perguntas, a galera já me perguntou pessoalmente que é sobre como que a gente deve usar os prismas, como esse aqui que está na minha mão, na fotografia e no vídeo. Pediram para dar dicas sobre como que eu utilizo, o que eu faço, enfim. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês de forma bem rápida e prática como que eu utilizo prismas nas minhas fotos ou como você pode usar no vídeo também. Para você que quer aprender sobre fotografia, fica ligado que eu estou pausando o vídeo rapidinho para te dar um recado muito importante. Agora, neste exato momento, meu curso online de fotografia está em promoção. Ele custava R$ 2,98 e agora ele está saindo por apenas R$ 48,00. Tá, Gui, mas o que vem nesse curso? Basicamente, o curso Gui Rosa de fotografia nasceu para ajudar a galera que quer entrar no mercado da fotografia a se profissionalizar e prestar atenção nos pontos mais importantes que a gente precisa de fato para quando a gente está pegando os primeiros trabalhos e começando a ter essa dinâmica com o cliente. Lá dentro do curso, vocês vão aprender sobre referências, planejamento, vão aprender sobre como lidar com o cliente, editar fotos, nitidez, Photoshop, vou ensinar vocês como configurar a câmera no manual, vou ensinar com vocês sobre direção, sobre edições completas que eu já fiz em trabalhos de vários estilos de fotografia, enfim. O curso é super bacana, super completo e nessa promoção está um preço imperdível, você pode pagar com cartão de crédito, com boleto, com Pix, enfim. Tem um monte de oportunidade aí para vocês dentro desse curso. Se você quiser, é só entrar aqui no link da descrição, no primeiro link e garantir a sua vaga dentro desse curso. Beleza? É isso, agora vamos lá continuar o vídeo. Já gostaria de deixar aqui já logo no começo um agradecimento ao pessoal da Funny Camera Store, que sempre foram eles que me mandaram os prismas que eu utilizo até hoje e, se eu me engano, eles estão com alguns à venda ainda. Eu vou deixar na descrição aqui o link para vocês entrarem lá na Funny Camera Store. Tem cupom de desconto na descrição também, junto com o link lá, para caso vocês queiram comprar. É uma loja que fica aqui em São Paulo, mas eles enviam, se eu não me engano, para todo o Brasil. E tem vários produtos de prisma diferentes lá, sempre produtos com um uso mais criativo para a imagem, tá? Então, vou usar aqui os prismas que eles me mandaram hoje para vocês terem uma ideia sobre como que fica o efeito do prisma na foto, tá? Um disclaimer especial antes de começar a mostrar os prismas, antes de virar o setup aqui, é sobre lentes. Porque o prisma não se encaixa tão bem em todo tipo de lente que a gente usa para fotografia ou para vídeo, tá? Por exemplo, se você for usar uma lente grande angular, ele vai ficar muito focado e muito pequeno para a imagem. Ele não vai conseguir gerar esses reflexos, esses efeitos. Então, não recomendo para esse uso com lente grande angular, não funciona muito bem. E nem para lente que dá muito zoom, por exemplo, uma 100mm, uma 70-200mm. Se você usar um prisma, vai ficar uma mancha tão ilusória que talvez não faça tanta diferença na imagem. Eu recomendo que, se você for usar um prisma, fiquem em lentes aí, mais uma 35mm, 1.8, 1.4, uma 50mm também, 1.8, 1.4. Lentes nesse range, mais ou menos, funcionam muito bem com prisma, tá? Leve isso em consideração quando você pensar em comprar um prisma. Se você tiver só esses outros tipos de lente, talvez não seja muito útil para você. Eu vou virar a câmera aqui agora, porque eu vou mostrar isso com a minha câmera aqui, ao vivasso. Vou mostrar a tela ali, né? A gente tentando fazer a foto. Certo, aqui vai ser o cenário, né? Eu deixei no meu escritório mesmo. Eu vou tentar utilizar o teclado aqui como parte do nosso modelo. E aquela lâmpada vai ajudar a gente a trazer um Q de iluminação interessante aqui, tá? Eu vou utilizar a minha câmera aqui, que é a Canon R6, tá? Com a 35mm f1.8 da própria Canon, a RF. Eu estou com alguns filtros aqui na lente para mostrar para vocês. Vou deixar o link dos filtros na descrição também. É um filtro estrela e um filtro black diffusion, que dá aquele glowzinho na iluminação. E aqui também gostaria de mostrar para vocês os modelos de prisma. A gente tem esse aqui. Eu não lembro os nomes agora, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição e vocês conseguem encontrar tudo no site da Funny Camera Store. Aqui é o primeiro. Esse aqui é um dos que eu mais uso. Eu gosto muito do formato dele. Dentro desse saquinho tem mais alguns. Vou pegar todos aqui. Eu levo assim porque esses prismas gostam de se machucar e de cair, tá? Um grande exemplo é esse aqui, que é o mais clássico, é o prisma palito. E ele já caiu algumas vezes. Vocês veem que não está muito seguro utilizar ele. Mas eu gosto muito dele. Ele gera os melhores reflexos. Gosto muito de usar ele com a 35mm também. Tem esse prisma aqui que você pode usar talvez até no celular, que ele é menorzinho. Realmente para deixar na lente do celular e tal, dá para dar uma piradinha. E esse aqui é uma selenita que eu comprei no Mercado Livre. Não tem na Funny Camera Store. Que é uma pedra que gera um reflexo diferenciado, um pouco mais sutil do que os prismas. Mas que dá para usar bacana. Essa aqui é bem baratinha. Bom, vamos lá. Como que a gente usa o prisma? A ideia central, pessoal, é de que o prisma fique próximo da nossa lente, né? Então, eu sempre vou utilizar deixando ele mais na frente da lente. Posso deixar ele no meio, posso vir para os lados, deixar o prisma mais na lateral, posso girar. O interessante é que quando você estiver fotografando, você observe bastante. Gira o prisma, coloca na frente, na metade, dá um... Sabe, esses movimentos aqui que é isso que vai de fato causar os efeitos que vocês querem nas fotos, tá? Não adianta você chegar sempre e enfiar o prisma no meio e querer fazer a foto. Às vezes você tem que ir movimentando, sentindo aqui. Então, eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Vou abrir aqui minha telinha da câmera, que aí fica mais fácil. Ó, vou deixar focadinho ali na nossa lâmpada, né? Aqui. E aí, ó, vou passar só para vocês verem, ó. Se eu deixo o prisma no meio, ele fica assim, ele vai gerar vários reflexos. Se eu vou para o lado e tal, ó, eu vou trazendo reflexo de outras formas. Olha que bacana que fica. Isso tudo de mexer o prisma, tá? Ó, olha que interessante. Isso tudo aqui é só de mexer o prisma na frente da lente. Você pode deixar o prisma mais longe? Pode, mas ele vai acabar aparecendo mais. O ideal é ficar colado. Mas em algumas situações, eu já fiz foto até com o prisma, com a modelo, tá? Vai aparecer aqui na tela para vocês em algum lugar, porque ficou bem legal essa foto. Vamos ver aqui com o prisma palito como que fica essa mesma cena, ó. Ele divide só no meio, né? Você pode criar um reflexo aqui, ó. Olha que legal. Você vai movimentando aqui, vai criando esse reflexo. A luz vai se copiando, ó, nos outros lugares da cena. Isso é sempre interessante com bastante luz aparecendo, tá? Que ele dá esse efeito mais forte. Olha que interessante que fica. Aqui, ó. A gente vai criando esses efeitos aqui. Por último, eu vou mostrar a Selenita, porque aquele prisma, o menorzinho, é mais para o celular mesmo, tá? A Selenita, ó, ela dá um reflexo mais sutil, como eu disse. Ela vai, ó, dar uns reflexos de luz mais assim, entendeu? Não é uma luz, um reflexo muito forte, mas quando tem luz mais forte, ela vai ficando com um reflexo mais interessante. Mas vocês podem ver aí, ó, que ela dá um reflexo bacana e também pelo preço, né, vale a pena. O que eu vou fazer agora, eu vou tentar fazer uns takes de vídeo. Eu vou colocar o prisma na câmera mesmo e fazer uns takes de vídeo que apareça o reflexo aqui do Neon, tá? Para mostrar mais alguns exemplos para vocês utilizando os dois prismas. Eu vou só montar o setup aqui e já mostro para vocês. Mostrar aqui. Estou gravando o vídeo, está aparecendo a Gabi na tela. E aí eu vou pegar... Acho que vocês conseguem ver, né? Vou passar o prisma dos lados aqui, ó. Olha como vai ficando. A gente consegue criar vários efeitos. Eu posso deixar ele de lado. Posso deixar do outro lado, que ele vai ficar mais retinho, né? Porque a superfície é mais reta. Posso deixar por cima. Ó. Dá para criar vários efeitos com o prisma. Olha que legal. Agora eu vou testar o outro, ó. Continuar no mesmo take aqui. Agora é o palito, tá? Ó. Como ele fica mais suave. Mas ainda assim dá para fazer uns reflexos bem legais, ó. Olha que bacana que ficou assim. É lógico que isso aqui atrapalha um pouco no foco da câmera, né? Mas fica bem bacana. Pronto. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de ver os prismas, que tenha sido bacana. Lembrando que muitas vezes a gente geralmente costuma investir só em câmera, só em lente. E a gente deixa de colocar um pouco de grana nesses acessórios criativos que muitas vezes impulsionam nossas fotos, trazem novas possibilidades e ajudam a gente a até impressionar os clientes, né? É muito legal quando o cliente vê esse prisma na mão aqui fazendo as fotos, o pessoal fica, tipo, sem entender nada. Mas quando eles veem o resultado, eles gostam bastante. Então, são coisas simples que são super baratinhas para investir e que às vezes vão mudar muito a nossa fotografia. Então, considerem comprar aí. Novamente, desconto e link para os prismas está aqui na descrição do vídeo, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like aqui embaixo, de ver no canal e de deixar um comentário do que vocês acharam aí, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima e falow!